Salve rapaziada, beleza? Vamos de volta com mais um vídeo Nesse vídeo aqui a gente vai fazer Uma modificação no Fusca aí Vou colocar o amortecedor de Chevette Nele, né? Chegou ontem em casa E vou colocar pra vocês aqui, né? E mostrar o resultado aí, firmeza? Então bora pro vídeo, fui Um brinde a liberdade Eu tô suave Tô no meu auge Com minhas viagens Ó, aqui tá o amortecedor Pra vocês, né? Tá na caixa aqui, mas tá aberto Eu vou tirar aqui, minha volta Aí galera, aqui tá o amortecedor Ele acompanha o amortecedor, claro, né? E a bucha Zera, tá? Zerada, ó Vou mostrar pra vocês, ó Aqui, ó Zerada as buchas Aqui vem De montagem, né? Como que deve ser a montagem Nunca troquei A primeira vez que eu vou trocar Mas vamos ver o que vai dar aí Mas observando assim A gente pode A gente pode Observar já Que o Tivete é menor Né? E o O original do Fusca Quando se rebaixa Ele não dá curso, né? Ele fica batendo seco E agora bora trocar aí, mano Olha o Fuscão Olha o Fuscão aí, rapaziada Show de bola, moleque Até subi aqui na madeirinha Já, parei aqui no macaco Rapaziada, fechou, mano Trancamos o amortecedor Aqui tá o original do Fusca Vou mostrar que ficou mais ou menos aqui Vamos dar um rolezinho E ver o conforto do carro aí Certo? Bora lá pro rolezinho Filmando com uma mão só, né, mano? Vamos ver Vamos ver uma musiquinha, pá Rapaziada Mano Diferença, hein, mano Na moral O carro não tá mais seco, velho Tá ligado? É nóis, rapaziada Chegando em casa Vou mostrar como ficou instalado O mantidor, certo? Vamos ver um vinho Esse dedê aí, ó Hoje é a novinha da princesa Gata de maia e sete Da brincadeira Ela toca e a pele Abre a avelha Lança atrás Pouca beleza Hoje é a novinha da princesa Gata de maia e sete Da brincadeira Próximo... Agora é patrão Agora é patrão Agora é patrão Agora é patrão Sentar as mobilete Lançou um golfão Agora é patrão Agora é patrão E a rapaziada, cheguei em casa aqui Vou mostrar pra vocês aqui Ficou o amortecedor no Fusca, certo? Então vamos aqui e já volto com o vídeo Rapaziada, tá um barulho do caralho aqui Mas ó, vou mostrar aqui Aí ó, você que tem o seu Fusca rebaixado A sua subsão tá dura Vai no amortecedor de chevette, rapaziada Que dá certo, certo? Dá certo, certo Beleza? Isso aí, desse lado aqui, estaladinho Suave Vamos lá do outro lado aqui Pera aí Vamos aqui, ó Pera aí Tem que agachar aqui Outro amortecedor aí pra nós, certo? Isso aí, rapaziada Esse é o vídeo Se você gostou, mete o like aí Como gostou Me comenta aí o que você achou Dessa modificação E em breve muitos vídeos aí Virão Demorou? Fica com Deus Até o próximo vídeo Fui Muito obrigado Você que assistiu até aqui Falou Tchau